Seja bem-vindos a mais uma parte da companhia do Malekith aqui no canal do Zang Na última parte a gente atacou aqui o exército do Gorok, estamos avançando para cima dos últimos defensores Então vamos lá brigar com ele Ok, começamos com 15 vezes de magia, acho que dá pra pegar um pouquinho mais aqui Beleza, guarda negra vai ficar na frente, temos bastante Scrocs seguros para vocês matarem Carrascos, aguardem aqui um de cada lado Malekith, Koran, sombras atrás deles Vocês se dividem em dois grupos, vocês vão brigar com os irmãozinhos de vocês agora A diferença é que vocês tem armadura mais bonita que eles Malekith Magia ali naquela galera e Malekith pode vir aqui pegando esses Terradonts Mas aqui com certeza não vão ter nem chance de brigar com o Seraphim Vai mais pra frente aí gente Na verdade eles nem estão pra frente sim porque eles estão indo pra cima Agora a negra toda em modo guarda Agora a negra toda em modo guarda Beleza, vamos pegar os Scrocs seguros aí Não fique em modo cara moça Vocês investindo aqui na galera Malekith vem dar uma dura aqui no Gorock Lá no meio Scrocs e Goro Talvez você conseguiu machucar bastante ali os Cascos do outro lado Que eles não tem de grande né Cora Vamos conseguir vir aqui dar uma força Uma G aqui Seguida de um Sopro do Seraphim E aí E aí Malekith Gorock aqui por favor Com vocês aqui Pode vir aqui Gorock correu Gorock correu E aí Tá bom Deixa eu dar uma vestida aqui senão vou perder meus carrascos A galera tá lutando com força aqui É fora daqui, seus lagartinhos Só pra ligar pra galera Perseguir uns grupos aqui Aí, tudo certo Sombra, vocês tentam tirar o movimento Então, vem vindo pra cá Eu tinha aqui, vocês conseguirem Guardas abençoadas do templo Eu vou matar Não vai dar pra perseguir mais ninguém Então, acabou Ok, não morreu o exército inteiro Mas é só atacar de novo Que vai morrer Quer dizer, eles estavam em marcha Nem lembrava disso Bom, então agora o Malekith vai voltar Pro monolito Pode até vir mais pra frente Pode até vir mais pra frente aqui Bequish vai pra estátuas dos deuses Aí, vamos ver se o Kruger vai querer vir pra cima da gente Tá, aqui põe o negócio de crescimento também Tira esse estado dos deuses aqui, essa função Aqui, se não vai conseguir atacar os anões, bora O Larys vai ficar recuperando Ahn, você... aqui, ataca as unidades do Kruger Não conseguiu, tem que assassinar esse cara aqui Conseguiu, muito bom Coloca, atacar as unidades do Kruger Vão, vem até aqui Vai sofrer a tensão Então, saqueia No próximo turno, a gente alcança ali Aqui a rebelião do quê? Da outra facção lá de Rio da Tumba Eu acho que eu vou mandar outro Laryser pra Torre Negra de Arca aqui Pra defender da rebelião Daqui seis turnos, posso fazer o Rito Pra ajudar a gente aí Bom, vocês podem vir pra cá Essas duas frotas aqui A expansão do Pavor vai ajudar a gente a recuperar os exércitos Devia ter feito isso antes, né Ahn, o que mais? Algumas téticas eu não melhorei Safri Torre Branca tá construindo um negócio aí Melhora essa aqui Aí só vai sobrar pra pegar o nível 5 depois Pesquisa agora, vamos pegar... deixa eu ver Vem na gerada por construção de povoados Não, armadura, interessante Armadura de Sordiza pra Ida, guerreira É bom esse aqui, eu jogo com essa Não falta muitas tecnologias pra gente pegar todas Rouba a tecnologia aí, fracasso crítico Parabéns pela incompetência Próximo turno tá causando anões aqui Só tem herói o exército deles basicamente Só se eu quero ver o que o Kroger vai fazer Provavelmente ele vai caçar minhas arcas, né E aí E aí E aí Desculpa, demora Vamos caçar uns rebeldes Aqui deixa com eles Não aguento mais esse dilema de Lealdade Chega uma hora que cansa Becker já pode vir aqui pra próxima cidade Malekith vem logo atrás Que eu acho que o Kroger tá fugindo da gente Construa isso aqui Construa isso aqui Aqui crescimento Aqui tenta assassinar algum agente do Kroger Já que atacar a unidade está difícil Afinal o exército deles só tem agente Se a gente conseguir assassinar algum Já é alguma coisa Tem quatro agentes E aí Essa rebelião Ah, não é uma rebelião Mas está em guerra com a gente E aqui não tem um muralh Então é provável que eles Ataquem Tá Você aqui já alcançando anões Alcança, então eu vou lutar Vamos lá derrubar os exércitos principais dos anões e ficar de boa Ok, Elfas bruxas a gente vai atacar daqui mesmo Pra todos aqui A minha Elfa bruxa de herói está no sino, então ela vai conseguir subir Cistais negros esperem aqui, as lanças setas seguem todos aqui Hidrass aqui, começa Elfas bruxas subam aqui, as cidades estão escuras, sei lá por que Vamos quebrando ali, aí só tem herói de matadores, não tem matadores no exército Tem um grupo Então por esse grupo estar ali, não vai ser uma boa ideia avançar Com os nossos monstres aqui Ficar jogando magia mesmo De preferência acerte esses escondeiros aqui Então mais gente pra pegar esses três grupos Vem brigar com esses escondeiros aqui Com eles você aguenta Beleza, escadas posicionadas Agora é só a galera subir e cortar todos esses arqueiros e infantaria que está na muralha Todo mundo esses mineradores aqui tem mais fácil de acertar Dá até dói o tanto pro outro Sai daí feiticeira que tem uns heróis de matadores indo aí pra cima de você Vamos mandar a galera vir aqui quebrar o portão Esperar a infrateria se aglomerar mais aqui pra soltar magia em bastante grupos Matar esses heróis que vai ser chato Bom, deixa eu ver se invocar a manticorra não vai bugar porque ele normalmente sempre buga com as nossas skills Tá, agora dá um bug, ótimo Vem aqui ajudar a bater no ferro, olha Vem aqui 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 Bande a perdição para todo mundo Agora vou parar de atirar aqui porque senão a nossa rotaria vai ser dizimada Um ta quase morrendo Portão quebrado, Elfa bruxa entra aqui brigando com o senhor deles Hidra Hidra vai soltar uma bafurada nesse guiazana aqui para começar E a outra solta os matadores lá na outra ponta trades assim T nove cinos eras Bande a perdição Com aéger Account Lá uma luta 해수 Tem que inventar sua capacidade Esse monte de senhor no exército atrapalha bastante, mas acho que dá para ganhar Tenta mirar nas laçadas cores, que ainda tem isso que está atrapalhando a gente também Vem para cá, entra pelo portal mesmo, para não demorar Tentar atirar ele daqui de perto, para soltar uma baforada ali E se os matadores não estiverem seguindo ela Beleza, a oração dos matadores Na frente Tomem Coloc Criat Criat Criati Menda Criat Vida E Criat Criat E aí Vamos ver vocês ali ajudar a bater no outro da galera Fegue o único aqui Tem que dar um tempo só para recrutar aqui as unidades de novo Vou tentar brincar e jogar uma galera para o alto Meu senhor para de ir para cima ai Vamos tentar evitar perder esse grupo aqui Vamos só com o que está um pouco machucado Um pouco quase tudo Meus balesteiros atiram ali nas barbalongas Vocês dois tem sopro ainda então vamos ver se a gente pode soltar ali nas barbalongas também Metade da vida já foi E o senhor deles teria que acampalhar para não soltar a outra baforada Mas aparentemente a batalha acabou Foi por pouco Bastante herói até que apalha muito em uma guarnição Ainda mais que os anões que quase nunca correm Ok perdemos dois grupos de elvas bruxas Dá para recuperar Acompanha essa bandeira aqui então Vamos ocupar esse cara aqui Zorn Vou matar bastante senhores dele ai Só não vai dar para recrutar nada aqui porque não tem a construção que recrute qualquer coisa Então vamos melhorando aqui Tóquia pode ser você primeiro Vamos se aproximando ai Tulare Pirâmide negra melhora Vamos começar a montar outro exército lá para tentar se defender Acho que não vai dar tempo Mestre de Tornidade Vamos pôr armadura aqui para o Bane Sabioff continua aqui tentando atacar a guarnição Está em movimento normal e a gente alcança? Aparentemente sim. Tomara. Está nem perdeu tanto assim na solução automática, felizmente. Só não vai recuperar como eu queria. Já tem guarnição aqui no lugar, ótimo. Bom, vim para cá então minha arca negra, vai dar uma expansão de pavor aí para ajudar a galera a repor. Pelo menos nisso ela ajuda. Até que se eu colocar mais de uma arca negra no alcance, junta esse bônus. Precisa chegar a nível 5 aqui, então por enquanto construa isso aqui. Só me interessa aqui na sala dos dragões, o resto não. Então constrói o negócio da feiticeira para ganhar pesquisa. Aqui pode pôr guarnição, aqui... A Loter não tem mais nenhum marco. Só os portões de Loter no nível 5. Então põe a torre da bruxa aqui também, para ganhar pesquisa. E põe esse aqui. Onde mais tem coisa para melhorar... Safare... Melhor isso daqui... Isso daqui... Próximo turno termina de construir a torre da biblioteca de Ruef. Então passemos o turno mais uma vez... E eu tinha esquecido dessa galera aqui... De novo... Quero saber como é que vai estar o exército dessa rebelião ali de Elfos Negros... Os últimos defensores eram uma confederação com uma facção aqui... Acho que agora só tem os últimos defensores mesmo de Homens Lagartos... E eles estão tentando sair daqui... Eu vou afastar minha arca negra deles... Mas eu não acho que eles vão tentar dar a volta em outra cidade minha... Porque... Seria burrice abandonar a cidade... Eu provavelmente vou perder se fosse carpado para esse exército aqui... Porque não tem muro... Mas de boa... A parte boa lá é que eles não atacaram a cidade ainda... Vou sacrificar por aqui... Tinha força da arma... Então vamos fazer isso... Aqui... O Lares pode atacar eles... Espera aí dentro da torre negra... Aqui tem um exército só de Boletônia... Eu não vou nem lutar isso aqui porque é rebelião... Então não me interessa... Só elimina... E eles irem embora... Põe uma estrada aqui... Para acelerar a movimentação da galera... Bom... Tem aqui um negócio de reposição... Que seria bem interessante pegar... Então eu acho que eu vou colocar aqui... Para liberar a segunda... Parte ali da campanha... E pegar esse bônus de reposição... Não... Estão aí groteando os guerreiros do caos... A guarnição permanece com aquela lá... Estremamente forte... Essa aqui está machucada... Então talvez eu nem precise lutar... Afinal não tem nem guarnição... E o exército está machucado... Então só mata aqui... Repara... Tira isso... Maedrigus faz o cerco aí... Não sei se eles vão querer atacar a gente capo aberto... Mas se quiser a gente recua... Porque eu quero atacar com outro exército... Só quero impedir esse encrutamento deles aqui... Elizabeth pode colocar defesa corpo a corpo... Alguma coisa para melhorar por aqui... Deixa eu ver... Nagarith... Toranlec... Vai ter um ataque aqui... Provavelmente como eu já tinha dito... Talvez eu não perca a cidade... Vamos torcer... Safer foi tudo... Montanha dos Fins do Mundo... Pode botar ouro... Terra dos Mortos... Ouro também... Agora aqui... Põe aqui... Eu alcanço o plano perdido... Embora tenha uma guarnição ali... Uma pequena guarnição e um pequeno exército... Na real nem compensa... Porque eu não consegui nem recuperar o meu exército canalizando ali... Vamos tentar evitar... Agora eles são mais fracas... Aparentemente estão... Em cima aqui... Um monte de aracnos... O Cargo Hood está igual ao Planalto... Então não muda muita coisa... Vamos vir para cá... Esse agente aqui... Atacar a guarnição do Planalto... Bequish vai descendo para cá... Malekith vai vindo para cá... Minhas arcas negras aqui... Vamos ver o mais longe possível... Porque talvez desataque... Né? E aí... Pegues aqui... Emboca a guarnição... E aí... Devear o mais longe possível... Aqui... Tular subiu de nível, coloca mais liderança, já que você perdeu a liderança por portar a espada de Kayne. Sabioth continua atacando a guarnição. Eu quero atacar aí e não ter nem gente pra defender. Esse herói, explora a ruína aqui, eu quero ver se tem Skaven. Tá, eles conseguiram atacar ainda a minha arca aqui, então deixa eles matar, tudo bem, não ligo de perder. Essa aqui ainda dá pra recuar. Agora eu falei, quando eu tenho muito dinheiro eu acabo nem montando um exército, eu fico enjoado, sei lá. Eu podia ter botado um mega exército na arca ali, mas, sei lá, perde o interesse. Quando a campanha se estende muito, me dá meio que, sei lá, um desgosto de continuar. Tá, eles vêm melhor atacar em campo aberto, não me interessa, então só recuo. Tá, agora que eles abandonaram mais uma cidade, vamos aqui. Mostrou esse negócio aqui. Zlatan tá nível 1 ainda. Malekith pega essa outra cidade aí. Tá, Tulares, pode sair daí e vir aqui brigar com os anões. Mais deschifrudos, melhor aqui. Vai bem pra longe aí, arca negra, pra você não ser atacada. Usa aqui isso pra passar um pavor pra recrutar os negócios. Eu vou até melhorar um pouco esse exército aqui, vai só pra... Deixar essa arca negra sendo útil depois. Tá, tá, tá. Algumas cidades dá pra melhorar aqui. Safarei de novo, negócio de crescimento. Ah, pra um desse, um desse aqui. Palácio de Tiranoque, vamos pegar. E a Toei aqui pra ganhar pesquisa. A Câmara... Gostou isso, isso aqui. Com esse exército aqui, a gente faz o cerco. Vamos eliminar essa facção de horda ridícula de uma vez. Mesmo assim, ainda perdi muita gente. Tá, facção destruída. Agora falta só aquele último povoado dos rebeldes ali. Moira, tanto faz o que você colocar aí, porque eu não vou usar você mais. Você só estava aí por causa da rebelião. Sim. O que nossos queridíssimos lagartinhos vão fazer agora? E aí, vamos ver a luz da aurora. Indo pra luz da aurora. Kroger subindo. Provavelmente tentando pegar alguma cidade minha lá em cima. Vai passar por mim, tá. Enquanto eu não sair dessa região aqui desse continente Eu não vou declarar a game mais nenhuma facção Então é por isso que eu tô fazendo acordo com o Noctires aí Depois eu só cancelo Não tem problema não Tá, veio um exército pesado em Toranlec ali Se a facção voltar agora aí vai atrapalhar um pouco o meu progresso Bequish, você pode vir pra cá Essa ruína aqui tá devastada com o negócio do caos Então eu imagino que não tenha nada aqui Ixi, esses discos ancestrais aqui Em todo mundo, esses discos ancestrais deixaram enormes depósitos de poder Para seus seguidores mais confiáveis Para evitar que o tamanho do poder caísse nas mãos erradas Eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram Mas o bloqueio ex-arcanos permanece Para acessar o tesouro, resolve o enigma Se esses discos ancestrais acreditavam que alinhamento é tudo Tá, isso aqui é um pouquinho complicado Eu tenho que ver qual dessas cores aqui eu imagino Que leva pra algum caminho Sei lá Não dá, porque esse aqui vai sair uma saída E precisa de duas Então com esse aqui Talvez dê certo Bom, esse amarelinho aqui Se eu rotacionar ele pra cá Vai vir um reto aqui Aí vai vir um Reto aqui E talvez um aqui Isso aqui não muda nada Olha isso aqui Porque o simples aqui embaixo Não faz sentido nenhum pra mim Então tanto faz Ah, sempre que eu perguntei Tentando eu descobrir isso aí Tentei procurar algum sentido Mas sei lá Parece que não tem Com as guias eu ver um Na minha campanha lá do RAR Com a pura sorte Então, eu vou ver um O que tem nesse exército aqui? Águias, 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 muita cavalaria e piqueiros O que vai atrapalhar aqui é essas águias, o resto dá até pra brincar Tomara que dê pra defender Aqui dá pra recrutar em torno de granil um exército pra me proteger Vamos ver se meus vassals vêm aqui dar uma força Eu realmente não quero montar outro exército Vai ficar mais um dilema de lealdade, escambau Então vamos ver se nossos vassalos ajudam em alguma coisa pelo menos Dois turnos pra gente ver esse negócio de reposição Então vamos ver se meus vassalos Esperar os últimos defensores aí que eu quero ver onde que o Kroger vai descer lá com o barco dele Enquanto eu tentando ir lá pro acampamento de Orion Cor de Libras, acessa as tropas É, por enquanto dá pra gente ser amiguinho assim Está em guerra com o Kroger também Ok Tecnologia pesquisada, ok Está quase 300% Pode colocar agora Esse aqui que aumenta ataque e defesa corporal próprio das Ilgas Está aqui Vamos pegar o Monte Araclanos que aparentemente a gente alcança Por que o Kroger veio Morto E é que o Gornson está fraco Beleza Monte Araclanos nos tiram esse negócio aqui Vamos recrutar as sombras então pra tapar o buraco aí que a gente perdeu Isso dá pra recrutar O Kroger está onde? Sei lá Eu sei quem é que está montando 4 exércitos Um deles já está até quase pronto aqui Enquanto isso vamos seguindo Não sei se eu alcanço o acampamento de Orion Aparentemente sim, então vamos lá O Arn Purgam pode deixar, tira esse outro O que ele está quase toda roxinha A Arn Purgam, o Arn Purgam A Arn Purgam, ele está quase toda roxa Se não tivesse essas rebeliões a metacapalhando Se não tivesse essas rebeliões a metacapalhando Imagina que o exército dele daqui daqui agora vai ser praticamente tudo piqueiro né Porque piqueiro, carruagem, osteo gigante A gente ainda conseguiu recrutar isso aqui com essa câmera funerária real aqui e esse aqui das carruagens, só que com aquele exército ali não vou conseguir derrubar. O Warzone aqui também tá bem forte, tem 17. É, complicou um pouco a situação. É provável que eles consigam retomar algumas cidades aí. Avelorn, melhor aqui o Vale do Gaia, o nível máximo, pra gente construir o negócio da corte da rainha eterna. Safri, melhor isso aqui. Ivreze, melhor isso daqui. Construir isso daqui. E um desses. Picos. Tá, esse exército aqui da Elizabeth vai ajudar ali o Maedgus. Coloca a armadura. Maedgus faz o cerco aí. Não vou lutar só com você, obviamente, né? Tentar não lutar só com você, pelo menos, né? Porque eu acho que não vou chegar nesse turno. É, pelo visto não vai dar, né? Então vem pra cá, faz uma emboscada, vamos ver se a gente pega esses rebeldes. Próximo turno eu posso pegar a reposição, vai ajudar bastante a gente. Vem descendo aqui, backwish. E canaliza. Embora eu esteja botando mural em tudo que eu estou conquistando, às vezes nem isso vai ser o bastante pra estar pronta aí pros exércitos. Que estão vindo aqui, não para de vir exércitos. Lá nós estamos montando mais dois exércitos. Aqui pode pôr isso aqui. Não sei se acampamento de ouro vai ter uma coisa especial aqui. É, não tem nada de marco, nem nada. Mesmo sendo uma cidade de elfos da floresta. Agora, a gente aceita discutir o quê que eu acho que eu estou comprando. Esse aqui é o que eu tenho! Base Dev off- pacificado. Ele não se pôr, mas não vai ser tudo grande para somPLE não, mas deve ser a toda a ti. Mas essa é a nossa cidade. Não pode apontar um somente para se cake ocupada. Ou seja, vamos simplesmente com esse somente ao marco, que tem um lugar que é incrível. Pacto de não agressão, não precisa disso aqui não né, já tá bom acessar as tropas, feriram meu sabiof, fortaleza da alvorada entre quem ganha com a gente, nossos aliados vieram aí ajudar a enfrentar esses elfos, eu vou lutar só porque é uma batalha com reforço, porque eu gosto, e aí depois eu encerro, vamos lá enfrentar Finn Reir, bom no caso dessa batalha aqui o reforço somos nós, então vamos começar aqui, e ajudar nossos vassalos, Eu vou deixar em uma única flecha mesmo para ver se eu mato alguma águia, Vamos começando com um desse aqui, porque a galera está aglomerada ali da Bastardan, não em cavalaria né, devia ter usado na infantaria, São bastante elfos de prata para matar, Vamos matar a cavalaria mesmo aqui, Puxa Arkyros, manda a flecha Guarda negra vem na força aqui A área já está quase derretendo Então tchau Bom, aqui onde tem todos esses pequenos aglomerados vamos jogar uma magia aqui, que é essa aqui e machuca, pelo menos as espantarias O Kain! Vamos dar uma olhada na zona Um lag aqui atrapalhando a gente O Kain demanda que nós possamos resistência Corsair, Grupo 4, sem dúvida A águia foi pegando as minhas lanças setas, então já era Muita águia para controlar Deixa eu fazer um micro corte aqui De uma chamada Aqui tem só a fatalia deles, então vamos jogar aqui um negocinho O Kain O Kain A fake O Kain Bom, assim O Kain Enquire-se O Kain O que? É O Kain Mas O Kain Há Hast Vocês vêm para cá para atirar nessa cavalaria ali, vocês atrás desses piqueiros para atirar neles Correr os piqueiros, atira queima-roupa neles aí Todo mundo correndo Vamos só perseguir quem a gente vai seguir Não queremos enfrentar esses zeres de novo, e meu vassal vai ter que lutar para a próxima batalha sozinho então Galera com dificuldade de tirar flechas aqui pelo visto né Porque senão já tinha matado esse grupo inteiro Bom, boa sorte vassalo na próxima batalha Beleza, agora com o nosso vassalo aí para matar o resto Fez bem É, ainda em marcha para cima dele, acho que nem tanto Caractório vai pedir paz, não vamos aceitar Galera Gaming Beleza, vamos organizar uma caçada Bom, deixa eu só subir aqui na cidade para eu não esquecer na próxima parte que ela está sob cerco Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da KP do Malekith e tchau Tchau Tchau